Belo, Graciane, obrigado! Tchau, vai com Deus! Pai, você vai deixar o Belo embora e não cantar pra Graciane? Peraí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mas vocês não falam nada, vem cá! Não, mas ele nunca cantou pra Graciane, não canta pra... deixa a Graciane aí no palco, faz ele cantar pra Graciane! Vou te pegar nessa, o que? Vai cantar pra Graciane? Já tem aí? Quem vai pagar o cachê é o Raul, né? Quem vai pagar o cachê é! Pronto, é seu? Pode cantar pra ela, né? Vem cá, dança aqui com ela, parceiro! Dança aqui com ela! Não, 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 você vai cantar pra ela! Mel, tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre vir Pra poder viver feliz O teu sorriso tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Bota a mão pra cima assim, joga aqui, ó Que lindo! Que lindo! Cata comigo Tua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Vai! Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz A tua boca nem parece que é real Tem os lábios que eu sonhei Beijar do jeito que eu beijei Eu commenceri Eu penso sempre Amém